Mais um pequeno apiário, o corpo já começa a permitir trabalhar mais um pouco, ficaram algumas meias alças para trás porque não era possível levá-las todas na carrinha, vão passar cá ao inverno, não há grande crise, não há falhas neste apiário, todas as rainhas fecundaram, acabámos de dar um bocadinho de pasta, embora as reservas não estejam más, temos cerca de um quilo de pasta a cada colmeio, de um quilo, de um quilo e meio, dependendo das colmeias, são núcleos senão, um outro mais fraquinho, claro, isto foi tudo, foram daqui retirados em chamas há cerca de mês e meio, vê-se abelhas como podem entrar, a situação está ok para esta altura boa, também não ando esperava muita molharia nesta altura, porque esse é um problema mais adiante, a barroa está baixa, os problemas estão a fazer-se bem alto, portanto, é esperar, é justo que vai ser bem legal, mas esta mudança é um problema, sabe-se tudo, não é solto, destas são melhores para o inverno, não há qualquer crise, o Paulo Andazeda já entra, as abelhas estão a trabalhar bastante bem, ainda há uma outra vez para que não hibernou, que quer entrar nas colmeias, mas as abelhas não deixam, não está vendo, está mais um bom dia de trabalho, começámos por este apiário que estão mais longe dos eucaliptos, mas não há stress até agora, portanto, como tem havido uns problemas físicos, vamos passar a alimentar um apiário por dia, para não apertar mais o corpo, vamos tratar da barriga e do almoço, e assim andamos a trabalhar, abraço, Paulo. Tchau Tchau Obrigado.